Fala galera, além de Pro Player, agora também sou escritor. Então compre já o seu livro no link abaixo e nas melhores livrarias. Espero que vocês gostem. Casas sujas são sujos. Tem que falar 3 vezes ou 5 vezes? Casas sujas são... Casas sujas são sujos, casas sujas são sujos, casas sujas são sujos, casas... Casas sujas são sujos... Casas sujas são sujos... Casas sujas são sujos... É muito difícil. Casas sujas são sujos, casas sujas são sujos... Eu que recebi uma carta. Eu acho que a Zoe não é OP, tá? Só pra avisar. Eu não acho que a Zoe é OP. Porque eu falei sobre isso no meu Caminha Responde de ontem. Mas eu acho que ela apanha demais a lane por algumas coisas. É porque as pessoas estão comparando ela com a Nidalea Antiga. Mano, a Nidalea Antiga era o Satanás. A Nidalea Antiga não era só uma lança que dava muito dano. Era uma lança que dava muito dano, era sustento infinito, era escape, era burst, era mobilidade, era wave clear, era tudo. A Zoe é só um dano ali numa skill. E vários itens. Eu não acho justo comparar a Zoe com a Nidalea Antiga. A Zoe com a Nidalea Antiga. O que aconteceu com a minha avó? Minha avó bugou. A lança é parecida, só isso. A única semelhança é a lança. Ah, é só com a OD. Nossa, vamos com qual é Z? Eu quero ir com o Galante. Não, vamos com esse Z aqui, já que a gente tá ouvindo No Game No Life. Esse Z é o Teto. Teto, não sei o nome dele. Teto, é Teto. E o que a gente começa? O Dorian's Blade? A gente tem uma karma, a gente tá contra uma Nami. Não é o Dorian's Shield. Mata essa mulher. Gente, deixa passar não. Conhece seu território. Agressivo playstyle. Tá full na Disney, a Nami. Ah, ganhei uma pote. Ganhei uma pote de mana. Não, já achei roubado. Broken. Cala a boca, Ezra. Começa com essa palhaçada de mapa. Ganhei ouro. Eu vou abrir. Meu Deus, ganhei mais ouro. Mano, que que é isso? Eu vou abrir essa droga. Ganhei quanto? Quanto que eu ganhei? Eu não vi quanto eu ganhei. Mas acho que vale a pena. Ganhei dinheiro. Meu Deus. Essa é a master mais divertida do jogo. Disparado. Não tem... O que é isso? Morri. Ah, ganhei uma bota. Eu ganhei uma bota. É da minha master. Mas ganhei cedo. É tipo o Natal essa una. Incrível. Eu quero ficar na lane phase. Pra sempre. Eu quero ficar na lane phase. Ah, tudo bem, matei Nossa, vi um negócio azul que eu não sei o que faz Existir da habilidade, que? Concede um ponto de habilidade Tem um saquinho de dinheiro E uma pink Isso, eu lucrei muito na fight Ai, não acredito que eu errei Não, não acredito que eu não sei Não tem mana gente Ah pô pô vai dar uns quesitos Ah não Eu nunca me diverti tanto com uma runa Eu to em choque com quão divertido é É disparado a melhor runa que tem Quantos itens eu já ganhei? 35 itens 750 de gold O legal são os itens Full build é melhor porque vai usando tudo na hora Full build não né, 6 itens E aí 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 Mas eu devo ter ganhado muita coisa Não, completamente broke esse champion Que que é isso? Tá maluco Gente, eu vou pegar Café E jogar de EZ Só vou jogar de EZ agora Que que jogar de Zoe EZ é muito legal Não, não dá EZ é muito legal É muito legal Não é pouco legal É muito legal Eu tô tipo É muito legal Ah, eu tô topo, cara Quando a vida fecha uma janela Você abre uma porta GP Ah, eu quero mid, mas Tá Ah, eu aceito Calma, calma Raciocina comigo nesse cork aqui Dá pra usar isso? Eu acho que dá pra usar isso Eu quero roubar dinheiro, gente Eu vou com isso aqui Eu sou marginal agora Tô no Rio Carioca Que é nóis, respeita Eu vou roubar dinheiro Aqui, Corpo Celestial Não Perspicácia Cosme Bora É isso? É isso, eu tô confiante Sincronia perfeita Cronômetro Isso, é isso É, acho que não foi uma boa escolha Minha Cleptomancy É, não dá muito dinheiro Nossa Meu Deus, os bichos vieram em mim Dá pra te ajudar, meu Achei que os bichos iam bater no Graves Meu Deus Meu Deus, fiquei sem mana Ah E uma Ward É, não foi uma boa escolha de Master Não é tão fácil Na minha cabeça eu ia ficar conseguindo andar pra frente e dar auto-ataque toda hora Mas não é tão fácil fazer isso de cork Aff Oracle? Não, pink Ah, meu Deus Bom, 30 de gold Algumas pessoas veem uma pink Eu vejo 30 de gold Ah, ele vai matar a gente, provavelmente Eu ganhei um item nisso? Não Se a cara estiver aqui eu vou ficar chateado Mas acho que ela não tá Porque ela não subiu pro top Deve estar louca pra me matar Muito louca Sem flash Bem, eu ganhei Eu ganhei Oxê Meu Deus Meu Deus Vou tankar Eu ganhei até agora 22 itens. E aí eu tinha ganho 35 nesse time do jogo. Quanto dinheiro? Cadê o dinheiro? 27 itens. Aos 24 minutos, num jogo que a gente tá forte. Não é tão bom não. Vale mais a pena pegar o Warlord ou a Fadinha. E aí eu tinha ganho. Legenda Adriana Zanotto